Olá pessoas, sejam bem-vindos à conclusão de vez dessa série de Street Fighter vs Mega Man. Hoje a gente vai enfrentar o Akuma. O Akuma é muito mais complicado de se habilitar do que você jogar contra o Sagat. O Sagat precisa de 4 perfects naquela antessala. O Akuma precisa de 4 perfects nos 8 primeiros chefes mesmo, na fase. Então às vezes você não tá com o Energy Tank no bolso. Eu peguei uma sequência de fases, começando pelo Ryu. É um caminho muito bom porque você sempre vai pegando os Energy Tanks e você pode fazer nos 4 primeiros já, utilizando o Energy Tank no último momento ali, no último tiro que você vai precisar dar. Você vai lá, capta a energia toda e consegue o perfect. Eu recomendo começar pelo Ryu. É uma sequência muito boa e os 4 primeiros que você vai pegar você consegue já de vez. Eu fiz exatamente isso e consegui jogar o jogo todo de novo. Esse que é um grande problema porque você não pode usar Password. Então você tem que fazer realmente o jogo inteiro. Ou seja, eu sentei aqui, joguei o jogo inteiro, fiz os 4 perfects e uma hora que eu errei, eu comecei tudo de novo. Nossa, demorou pra caramba. Demorou mais 2 horas de gravação só pra fazer uma bendita batalha no final contra o Akuma. E bom, fiquem aí com ela. Ok, pessoal. Se tudo deu certo, eu consegui habilitar agora a batalha com o Akuma. Não tá chovendo, igual eu tava na batalha com o Sagat e tal. Relampejando. Eu não lembro se na batalha do Bison relampejava também. Mas eu fiz os 4 perfects. Eu só não gravei porque eu fiquei horas e horas jogando essa porcaria. Mas o Bison apareceu, mas em teoria ele troca agora, não é isso? Porra nenhuma! Como assim? Eu tenho que enfrentar o Bison? Eu tô meio perdido aqui. Se eu tiver que enfrentar o Bison, ferrou. Deixa eu pegar aqui o Habuki. Oh, caramba. Eu achei que ele trocava o... O Bison trocava com o Akuma. Mas pelo jeito... Não. Eu vou ter que enfrentar ele de novo pela terceira vez já, caralho. Eu não aguento mais enfrentar esse... Hummm... Chato. Calma, Bison, calma, Bison. Deu? Deu? Não, sabe o que? Começa com o teu negócio. Beleza. Fui pego desprevenido aí, eu não tava preparado. Mas agora eu vou, tá? Eu continuo aqui. Que se eu não me engano, pegar continua e não afeta, tá? Então... Pelo jeito, eu vou ter que vencer o Bison e depois do Bison é que eu vou voltar contra o Akuma. Aí você acha que dá pra vencer o Bison... Sem... Energia extra e só com o Hadouken, igual a Japiria. O mestre me derrotava o Sejade. Cuidado, de uma hora jogando... Essa porcaria. Não tá mais tão difícil assim. Consegui, garoto. Tomara que eu comece a batalha agora se eu morrer dele, né? Ah, moleque. Olha isso aqui. Grande Akuma. Oh, para aí. Meu Deus. Tela preta do Akuma não, né? O especial dele aqui é o Unhit Kills. Será que o Akuma é mais difícil que o Akuma? Ai! Essa sumida dele aí é perigosa. Demais até. Ok. 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 Caralho! Nossa, velho. Quando ele cai... Ah, tem que dar um pulinho quando ele cai. Hum, tá bom. Tá bom. Estamos pegando... Estamos pegando o jeito. Mas ele não pareceu... Não vou falar. Ele parece muito difícil. Muito difícil. Espera, senão eu não vou conseguir o que é. Se eu falar que ele é paz, já sai. Eu perdi. Acho que eu perdi. Como é que o cara desce com o especial carregado? É essa cara aí, né? Começou nessa... Nessa apelação. Akuma. Akuma. Fica assim. Fica assim. Tá mó legal. Um padrão legal de se prever. Isso aqui tá bem longe de mim. Não, tá muito perto. Perto demais. Ah, eu esqueço que ele pode fazer isso, cara. Eu tava aqui mó tranquilão. Falei, ah, agora é só atirar de longe. Tá tudo tranquilo. Nossa, eu tenho muito recurso. Vai se ferrar. Nossa, mãe. Olha a tela preta. Tá dando. Tem que manter esse cara longe de mim, cara. Senão eu tenho que esperar que eu vou. Sai, sai. Sai, eu tenho lá. Eu tô... Falta muito ainda pra ganhar dele. Eu tô quase morrendo. Eu tô por longe. Passei da metade mais rápido do que eu passei do Sagat. Então, eu preciso um pouco mais de treino. Mas eu acho que vai dar sim. Tô vencendo a boss agora. Vamos lá, Kuga. Oh, caralho. Sai! Será que eu tenho que dar só o tiro carregado? É muito abuso ficado no tiro negro. Tomei o charito. Não posso ter... Não posso dar um pulo quando eu fizer esse tiro. Isso aqui eu já aprendi, já. E outra. Quando ele bater no chão, eu tenho que dar um pulo rápido pra poder evitar essa porrada que ele dá. Essa onda. Eu consigo fugir se eu dar um pulinho simples do lado dele. A animação dá tempo de fugir depois. Demorei muito tempo pra fazer isso aqui, cara. Pra poder juntar todas essas vidas. Quer dizer, juntar todas essas perpects. Pra conseguir chegar aqui. Eu tive que jogar o jogo inteiro, totalmente, de novo. pra poder conseguir fugir. Não tem que passar o Word que segura a perpect, sabe? Então você tem que fazer tudo de novo. Calcule, eu tô duas horas mais ou menos jogando o jogo. Só pra poder fazer esse vídeo. Ah, não faz. Não some da tela, cara. Não sei se some da tela é um desespero. Só que ele dá uma... Ele dá na telha que vai fazer o negócio. É só eu, né? Prestar mais atenção. Porque ele dá uma posezinha antes de... De sumir. Oh! Ah, vai pra porra. Tá bom. Eu reconheço o nível do meu aniversário. E digo, você é chato pra caramba. Mais chato pro Bison? Não sei. Mas é chato. Bison tinha aqui um especial que era praticamente impossível de você não tomar, sabe? Quando ele ia no ar, ele intercalava, né? Quando ele ia no ar, ele pegava tudo. Agora o Akuma, pelo menos. Acho que ficar no meio é uma boa, hein, cara? Ficar no meio é só isso aqui. Caramba, né? Tanto tempo. Você fica a hora sem fazer essa coisa. Quando vai fazer, eu não tô preparado mais nesse, pô. Ficar no meio é uma boa, não, cara. Tá maluco. Ficar ótimo. Ficar no canto da tela tava muito melhor. Ficar no canto da tela. Ficar aí, fica aí, fica aí. Ficar tentando me acertar de lá mesmo, isso. Ficar tentando me acertar daí. Ficar tentando me acertar daí. Ah, não. Vem pra cima. Isso. Ficar no outro lado da tela. No outro lado da tela. No outro lado da tela. Droga. Esse golpe era dele aqui. Tá me quebrando, cara. Não tô conseguindo. Treinar meu olho pra isso. Tem muito reflexo pra pular quando essa cocaria suma. Você tá preocupado em me concentrar e acertar um tiro, daí o bicho some e fica em cima de você. Essa onda de choque. O especial teu aí é... Bebê. Ah, não. Ah, tô falando. É isso que acontece. Eu gosto quando ele dá umas bugadinhas ali, fica no canto da terra, fazendo a mesma coisa. Aí, do nada, ele vem e aparece aqui. E aí? Tudo bem com você? Aí não dá, né? Não era pra isso tá acontecendo. Olha aí! Consegui! Eu ia falar que eu tinha conseguido fazer exatamente o que eu fiz desse golpe aí. Eu tô vendo um monte de erro na minha gameplay, cara. Primeiro que eu tô atirando em cima dos tiros dele e perdendo tiro concentrado por conta disso. Segundo que eu tô pulando também naqueles tirinhos pra cima que ele dá, sabe? Se eu ficar esperando as brechas certas pra acertar ele, eu vou conseguir ganhar. Eu só tenho que prestar atenção mais na gameplay. Ó. Agora, era uma brecha. Ó, isso era uma brecha. Isso é uma brecha. Sacou? Isso é uma brecha. Isso também foi uma brecha que eu dei agora, né? Foi dormir no ponto. Hum? Não. Eu tenho que tirar nas brechas. Atirar de qualquer jeito não tá dando muito certo. Ó, tá vendo? Isso aí é vacilo. Você acertar o tiro dele é você perder o tempo que você demorou pra concentrar o tiro e ainda por cima... Eu tenho que prestar mais atenção nas brechas e não sair atirando que nem um louco. Você tem que prestar atenção na movimentação dele e ver quando ele vai liberar um movimento tipo esse aqui, né? Pra você acertar. Pra você acertar. E aí sim. Não, não vou cair nessa não. Vamo lá. Isso, isso aqui também é outra que você dá uma brecha legal. Aqui... Não! Tava muito bem, ó. Tava muito bem. Os padrões estavam todos desenhados ali. E eu tava conseguindo entender tudo. E de repente eu vou lá e... Tô com um bolha, não. Bison e Akuma tão perto um do outro foi... Tenso. Nossa, eu fugi de três já. Ah, não era pra tomar esse. Uma brecha, isso. É uma brecha aí. Outra brecha. Não. Ah, esse. Ah, esse é robô. Ah, esse é o Zou Especial pra fugir do meu golpe. Aí, vambora. Não, p***. Não. Não, Bison. Bison, não. Tanto que eu falei Bison, não Bison. Porque eu tô chamando uma coisa de Bison. Não, não. Vamo lá, cara. Temos quase. Temos muito no quase. Sai de perto de mim, capeta. Os Slides. Não funcionando os Slides. Sai daqui. Ah, carai. Na boa, eu não sei nem como comemorar isso. Eu só consegui. Meu Deus, não sei se vocês vão conseguir ver meu dedo, mas tá meio afundado já. Tá vendo? Cês tão vendo isso? Tá afundado, cara. Sério. Dá um like aí. Pelo dedo afundado. Esse negócio. Enfim, de qualquer modo, eu já volto aí pra poder dar um parecer final do que que eu achei de Street Fighter vs Mega Man. Bom, pessoal, só um resumo rápido então do que que eu achei de Street Fighter vs Mega Man, eu sei que tem muita gente que criticou o jogo, falou que o jogo, sei lá, não merecia, né, todo esse apoio da Capcom, que o Unlimited não merecia mais. Eu acho que não tira o mérito dele, eu acho que é um jogo bem legal, ele realmente podia ter uma fase pro Sagat, né, eu não sei se o Sagat não entrou porque, sei lá, faltou alguma coisinha, tipo desenvolvimento, tava em cima do laço ali pra poder entregar o jogo por conta da comemoração dos 25 anos, se eu não me engano, do Mega Man, na época de Street Fighter também. E outra coisa, era um jogo que casava duas franquias que tavam fazendo aniversário naquele ano, eu achei bem legal, cara, eles apoiaram, pegaram o fangame pra fazer isso. Sinceramente, eu acho legal, uma atitude bem maneira da Capcom, e o jogo não é de todo mal, assim, ainda mais se você tentar enfrentar os caras na Buster, eu sofri pra caramba com isso, eu tenho uma dificuldade bem legal, nesse quesito pelo menos, as fases são curtinhas, né, algumas salas que poderiam ter inimigos e não tem, obviamente ele tem seus defeitos, mas eu recomendo muito você pegar e tirar uma tarde pra jogar porque você vai se divertir, você tem certeza absoluta com isso. No geral, o jogo tem alguns truquezinhos, eu vou deixar aí na descrição a lista de truques que você consegue fazer, você pode, por exemplo, pegar o Hadouken já no início, né, tipo, você pressiona o botão, pula, não sei quantas vezes, você habilita o Hadouken, mesmo dando o Hadouken, né, no botão, né, botando meia lua pra frente, tiro, e você já dá um Hadouken desde o início do jogo. Também dá pra você jogar sem capacete, então tem um monte de coisinha que dá pra colocar aí, fora os dois chefes adicionais que entraram depois, né, no caso o Akuma já tava dele sempre, mas o Sagat colocaram depois ali, porque, pô, tinha que ter o Sagat também, se tinha o Vega, tinha o Barol, tinha que ter ele também. Enfim, no geral eu achei um ótimo jogo, recomendo pra caramba vocês jogarem também, a gente se vê no próximo vídeo, porque vai ter BHM esse mês inteiro aqui.